Bom dia, senhoras e senhores, sejam muito, mas muito bem-vindos aqui ao canal e a mais um Boletim INSS, hoje dia 17 de setembro pessoal, sabadão tenho informação aqui exclusiva para você aposentado, pensionista do INSS nesse final de semana a gente vai trazer aqui 5 notícias para você aposentado e pensionista incluindo sobre o 14º salário INSS, primeira parcela e eu tenho uma decisão judicial importante que saiu pessoal e vocês precisam saber, tá? Eu fiquei sabendo ontem à noite dessa decisão, vai impactar muitos de vocês e vocês precisam conhecer o que aconteceu depois dessa decisão judicial que vai mudar aí nos direitos, nas regras, nos benefícios, tá? E também eu vou trazer aqui uma boa notícia, né? Para a gente poder não deixar aí esse sabadão sem uma notícia boa tem uma notícia boa também que eu vou trazer e temos uma alteração na nova linha de crédito consignado, tá? Eu vou trazer para todos vocês agora em detalhes pessoal sobre a nova linha de crédito consignado temos mudanças no empréstimo consignado e vocês precisam saber Então fiquem comigo até o final desse vídeo para vocês não perderem informação porque eu estou falando dos direitos de vocês, tudo bem? E antes de eu começar a primeira notícia eu quero rapidamente agradecer a cada inscrito do canal pela audiência, pela companhia e aproveitar para convidar você que ainda não é inscrito aqui nesse canal a se inscrever Aqui embaixo do vídeo vai ter um botão escrito inscreva-se em vermelho clicou, estará inscrito e fará parte dessa rede de apoio que é o canal Alô NSS O Alô NSS é um canal exclusivo focado nos direitos dos beneficiários da Previdência Social Então a gente traz os direitos previdenciários mas também trazemos sobre direitos do consumidor direitos civis, direitos assistenciais sobre os benefícios assistenciais as políticas públicas que englobam aí também beneficiários da Previdência Social e a maioria das vezes vocês nunca sabem porque a comunicação é falha sobre benefícios assistenciais no Brasil Então muitas famílias que têm direito não sabem Não é à toa que a própria tarifa de energia elétrica o Bolsonaro assinou ano passado a lei que a partir desse ano de janeiro as famílias que estão no cadastro único seriam incluídas automaticamente Só no mês de janeiro o Ministério da Cidadania divulgou que mais de 11 milhões de famílias tinham direito à tarifa social e não sabiam foram inclusas devido a essa lei que permitiu a automação dessa inclusão ou seja, você não precisa pedir você tem direito o governo identificou vai te pagar Então olha só que importante 11 milhões de famílias só em janeiro E hoje ainda existem muitas famílias segundo o Ministério um relatório que ele tirou mais de 1 milhão de famílias não foram localizadas para poder entrar na tarifa social Talvez porque mora de aluguel não tem nenhuma conta em seu nome não conseguiu identificar E aí olha só como é importante A gente vê que muitas famílias têm direito a alguns benefícios e acabam não usufruindo por falta de conhecimento Então o Alô NSS está aqui para trazer esse tipo de informação de orientação para todos vocês e por isso que eu convido você que ainda não é inscrito a se inscrever Aqui embaixo do vídeo vai ter um botão escrito inscreva-se em vermelho clicou estará inscrito deixa o seu joinha compartilha pessoal o vídeo com o maior número de pessoas possível que você puder e bora lá para as novidades que aqui está cheinho de notícia Começando com a nossa charge nossa charge não nossa charada do dia e a charada do dia de hoje foi enviado pelo querido inscrito do canal Francisco Alfredo de Moura Francisco, tudo bem com você meu querido? Eu espero que sim Francisco Alfredo de Moura inscrito aqui do canal Alô NSS e ele contribuindo com a saúde com a qualidade de vida de milhares de aposentados hoje hein Francisco olha que legal Francisco aqui com a sua charada ele está ajudando você a estimular sua mente para sua mente se manter saudável ativa prevenir doenças mentais como o próprio Alzheimer demência então olha como é importante a charada e por isso meu agradecimento especial para o Francisco Alfredo de Moura e olha só o que é o que é altas torres bonitas janelas abrem e fecham e ninguém pega nelas o que será que é hein altas torres bonitas olha isso janelas abrem e fecham e ninguém pega nelas você sabe o que é? essa daí será que é difícil? será que você acerta? vai comentando a resposta para mim aqui nos comentários já já vou trazer a resposta que o Francisco Alfredo deixou para a gente e aproveito para convidar você a fazer igual o Francisco deixa sua charada aí nos comentários participe desse quadro é só comentar aí charada e colocar sua charada do dia e não esqueça de deixar a resposta na mesma mensagem pois sem resposta a sua mensagem é desconsiderada já que não tem como colocar no canal tudo bem? bom vamos falar do consignado futuro como assim consignado futuro? isso daqui se trata de um estudo que o governo está fazendo dentro do congresso e que poderá ajudar vocês olha só o que o governo está pretendendo fazer pessoal é uma grande notícia nessa manhã porque o governo federal ele avalia a possibilidade de permitir o uso de recursos futuros do fundo de garantia por tempo de serviço para o financiamento de casas populares é o programa minha casa minha casa verde e amarela pessoal a ideia é que os cidadãos possam indicar o saldo como garantia na entrada do programa minha casa verde e amarela isso vai facilitar a compra da casa própria pelas famílias de baixa renda e o sonho da casa própria é o sonho de muita gente comenta aí para mim você tem casa própria ou você mora de aluguel vai comentando aí você tem casa própria sim ou não comenta aí sim eu tenho casa própria não eu moro de aluguel comenta aí para mim só para eu entender o percentual de aposentados pensionistas beneficiários do INSS que é o público que nos acompanha quem conseguiu já comprar sua casa própria aí hein é o sonho não é pessoal o sonho da vida eu acho que todo mundo praticamente é ter uma casa própria e o FGTS futuro ele é o que se chama de previsão de recursos que o trabalhador formal terá caso ele continue empregado dessa forma se leva em consideração não só o saldo atual que você tem de FGTS mas aquele que poderá ter em um futuro próximo é isso mesmo o que se sabe é que a ideia do governo é permitir que o programa minha casa verde amarela use o FGTS futuro que ainda nem existe como uma previsão para o cálculo o sistema calcularia quanto cada cidadão teria no fundo de garantia se continuasse trabalhando em caso de aceitação os valores ficam automaticamente bloqueados para que sirvam de garantia para o pagamento do determinado empréstimo e com indicativo de possibilidade de uso do FGTS futuro o ministério indica que poderá elevar em até 80 mil o número de unidades financiadas pelo programa social apenas nos primeiros 12 meses de vigência e eu quero saber o que vocês acharam desse projeto ele ainda está sendo estudado eles estão estudando a viabilidade dele porque por exemplo vai funcionar assim você trabalha certo com carteira assinada eles vão calcular lá pela sua idade quanto tempo ainda você tem de trabalho ativo que pode ter FGTS com a média do seu salário dos últimos anos e aí ele faz esse cálculo o sistema vai calcular uma projeção de FGTS caso você fique trabalhando ele vai fazer cada pessoa dependendo da idade ele faz uma previsão diferente 5 anos 10 anos 20 anos 30 anos e aí ele soma esse saldo de FGTS ele fala olha todo saldo do FGTS então a previsão mínima se você permanecer com esse salário enfim trabalhando por mais X anos é essa você aceita você se caso você continuar realmente trabalhando esse saldo de FGTS que entrar vir pra quitação da casa do financiamento se você falar que sim você vai assinar um contrato e aí o que vai acontecer o seu FGTS vai ficar bloqueado quando você sair das empresas você não vai conseguir sacar você não vai conseguir utilizar no saco aniversário ele fica bloqueado porque você deu um saldo futuro que nem existia como garantia pra quitar e amortecer a dívida da sua casa então é isso que o governo pretende fazer tá essa é a ideia ainda não foi batido o martelo mas é importante você entender que o governo estuda essa possibilidade e eu quero saber o que vocês acharam desse projeto deixa aí nos comentários pra mim eu quero entender o que vocês acharam se vocês gostaram ou não se vocês apoiam ou não esse FGTS futuro e enquanto vocês vão comentando sobre ele eu quero falar sobre uma mudança já que a gente tá falando de empréstimo de FGTS já lembrei aqui do empréstimo o que que acontece tivemos mudanças no novo empréstimo consignado o que que acontece pessoal é o eu havia divulgado pra vocês que o banco os bancos ainda estavam vendo se iriam liberar ou não o empréstimo para representante legal pois bem dois bancos já se pronunciaram oficialmente né o banco PAN e o banco FACTA e o que que acontece a previsão é que segunda-feira o sistema seja aberto para poder cadastrar esses representantes legais de benefícios de aposentadoria pensão e também BPC Luas só que o que aconteceu né o banco PAN ele se pronunciou novamente sobre essa liberação e ele informou que vai liberar porém não vai aceitar se o beneficiário for menor de idade então as mães que tem filhos menores e que estavam aí esperando né a digitação para o banco PAN vai ter que ser feito pelo banco FACTA tá porque o banco PAN ele se pronunciou que não vai aceitar os menores para a contratação de empréstimo com o representante legal só beneficiários maiores de idade tá o outro ponto também importante é que a FACTA ela está liberando aí um valor menor no caso para esses representantes o beneficiário por exemplo do BPC Loas que recebe um salário mínimo ele está liberando aí um valor de 14 mil reais é 14 mil e uns quebradinhos tá e aí esse valor é parcelado em 84 vezes de 424 reais então quem tiver interesse e é representante legal de filho menor né de criança menor você pode solicitar aqui com a nossa equipe segunda-feira que vai atender porque final de semana a equipe ela não atende de segunda a sexta das 9 às 18 horas aí você chama no atendimento e é só aguardar se você quiser você consegue já ser atendido pelo robozinho porque a gente tem um assistente virtual no WhatsApp e aí esse assistente ele consegue conversar com você explicar para você as taxas tudo certinho e você aceitando tudo certo ele pede os documentos é só enviar é tudo seguro é do Alô NSS e é esse link que eu vou deixar aqui no primeiro comentário para vocês então tem que ter margem tem que atender o critério da idade ter entre 21 e 73 anos tá o beneficiário que for menor de idade vai fazer pelo banco pelo banco facta é esse menor de idade ok né o representante tem que ter idade entre 21 e 73 agora no caso de pessoas com mais de 73 anos nem o beneficiário e nem o representante legal está sendo aceito por enquanto então maiores de 73 anos mesmo que o representante não consegue fazer a contratação do empréstimo consignado pela internet tudo bem pelo menos por aqui pelos bancos que eu trabalho tem alguns bancos que aceitam até 80 anos mas no caso aqui infelizmente os que a gente está trabalhando não aceita é de 21 a 73 anos tá é quem é aposentado quem é pensionista quem é BPC Loas pessoas independentes que tem de 21 a 73 anos e que estão em busca de empréstimo consignado e você tem margem disponível pelo menos aí 80 reais de margem disponível e quer contratar empréstimo você também consegue contratar sendo supervisionado aqui né sendo intermediado pelo Alô NSS então você pode chamar a gente não cobra nada tá bom você não paga nada e é acompanhado pela nossa equipe até o dinheiro cair na sua conta então chama é só chamar vai sendo atendido pelo robô já sabe que quer contratar já vai enviando os documentos que o robô vai pedir e aí segunda-feira né a equipe tá aí trabalhando e vai conseguir atender vocês que chamaram esse final de semana tá joia e eu também convido você a conhecer o nosso site Manual do Idoso que é o guia para você da terceira idade entrar nesse mundo digital ver dicas de finanças da terceira idade cursos e produtos que são vendidos lá pra vocês também tudo focado na terceira idade então você tem interesse entra lá no Manual do Idoso pelo menos pra conhecer lá tem o blog do Alô NSS também e tá bem legal e agora eu vou trazer uma definição judicial importantíssima né lembra que eu falei que eu tinha uma notícia muito importante pra trazer pessoal o TJ o Tribunal de Justiça anulou a lei que criou a tarifa social de água para famílias de baixa renda no Mato Grosso é o órgão especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso declarou inconstitucional e mandou anular a lei do município de Primavera do Leste que é a 236 quilômetros de Cuiabá que criou a tarifa social de água e esgoto que é destinada a famílias de baixa renda aposentados pensionistas e também portadores de necessidades especiais a relatora da ADI foi a desembargadora Nilza Maria Poças de Carvalho ela apontou ela apontou como imperiosa a declaração de inconstitucionalidade formal da lei municipal número 2048 de 2022 citando inclusive a decisão do Supremo Tribunal Federal que é o STF no sentido de que é inconstitucional as leis de iniciativa do poder legislativo que prevêem determinado benefício tarifário no acesso a serviço público concedido tendo em vista a interferência indevida na gestão do contrato administrativo de concessão e aí no município de vocês eu quero saber tem alguma lei específica que beneficia a sua cidade algum benefício que vocês conhecem vão comentando aí pessoal do Mato Grosso é importante falar que vocês estavam ansiosos por causa desse desconto na água mas infelizmente o Supremo julgou inconstitucional vão comentando aí pra mim tá pessoal é importante vocês comentarem comentem de qual cidade e estado vocês falam porque isso ajuda outras pessoas que moram no mesmo estado que você a conhecerem então às vezes tem algum benefício que você usufrui ou não usufrui mas conhece sabe que é um benefício regional você pode comentar sobre ele falar o nome do estado aí pra que as pessoas saibam nós também né possamos enxergar a informação e ir atrás também pra trazer em outros vídeos já que por isso que eu sempre pergunto de qual cidade e estado vocês são igual aqui eu vi que muita gente é de Mato Grosso então eu trouxe essa informação de Mato Grosso porque eu sei que tem muita gente de Mato Grosso nos assistindo então eu sempre vou trazendo informações municipais estaduais regionais também pra poder aí beneficiar você e você ficar por dentro de tudo que acontece inclusive na sua cidade no seu estado por conhecimento por intermédio do alôio INSS e agora eu vou trazer agora sim a charge do dia né as famílias estão parcelando gastos com alimentação e a nossa charge trouxe uma reflexão sobre isso olha só nesse caso aqui né e veja se mastiga devagar porque eu ainda tenho quatro parcelas desse bife pra pagar é pessoal essa charge ela nos mostra que os valores da carne aumentou os valores de supermercado tudo tá muito caro por mais que o combustível reduziu teve aí o anúncio de 4% de redução no preço de gás de cozinha por falar nisso o preço do botijão de gás de cozinha aí na sua cidade reduziu? comenta aí pra mim sim ou não reduziu o preço do gás de cozinha aí de vocês pessoal? só pra eu saber né é porque teve um anúncio né na semana no início da semana dessa semana agora que passou e tudo isso pessoal mesmo assim a gente vê que o supermercado ainda tá bem caro né a gente tá pagando um preço alto ainda na alimentação na cesta básica e isso reflete que famílias estão parcelando compras no supermercado alguns supermercados estão aceitando parcelar a compra porque tem famílias que não conseguem bancar não conseguem comprar é do jeito que tá pra pagar a vista né então eu quero saber de vocês aí é vocês já parcelaram a compra aí no supermercado também? tem alguém que está usufruindo desse parcelamento ou não? não é o seu caso vai comentando aí pra mim só pra eu entender o percentual de pessoas que tá dentro dessa situação enquanto vocês comentam vamos falar dos salários né o INSS termina amanhã amanhã termina o processamento da folha do INSS então segunda-feira provavelmente quem ainda não está enxergando vai conseguir enxergar os extratos de pagamento lá no aplicativo lá no site meu INSS então os pagamentos que o INSS está processando começa na segunda-feira do dia 26 de setembro e vai até o dia 7 de outubro de acordo com o final do NIS já quem recebe benefício acima de um salário mínimo os pagamentos referentes ao mês de setembro começa a ser liberado dia 3 de outubro e vai até o dia 7 de outubro também de acordo com o final do NIS e agora eu vou falar a respeito do 14º salário e também vamos falar a respeito do auxílio nutrição o auxílio nutrição pessoal se trata dos benefícios das ajudas federais que fizeram durante a pandemia que melhorou a nutrição do país e isso não é eu que estou falando isso quem fala é a pesquisa pesquisa envolve documentos temporários na ajuda federal durante a pandemia de covid-19 que tiveram impacto altamente positivo no bem-estar geral da família e tornaram mais fácil para as famílias de baixa renda comprar alimentos suficientes e também saudáveis de acordo com dois relatórios que foram divulgados nessa semana pelo Unger Free America mas à medida que esses apoios foram gradualmente retirados os entrevistados relataram pular refeições e lutar para alimentar suas famílias a pesquisa foi feita nos Estados Unidos com os auxílios de lá mas podemos falar o que aconteceu com a ajuda do governo também em nosso país vocês acham que a ajuda que o governo deu durante a pandemia foi importante? na sua opinião ajudou de fato o Brasil ou não? você acha que isso não ajudou que não era para ter feito? qual que é a sua opinião sobre os benefícios que o governo ajudou aí os benefícios temporários durante esses dois anos de pandemia? comenta aí para mim enquanto você comenta eu quero falar a respeito do décimo quarto salário da primeira parcela parcela única que nós estamos lutando porque caso seja aprovado pessoal o décimo quarto salário para vocês vocês poderão receber ainda esse ano de 2022 de um a dois salários mínimos dependendo da renda que você recebe hoje do INSS e isso daqui é extremamente importante fundamental porque vocês viram que a pesquisa mesmo sendo dos Estados Unidos isso vale como mundialmente falando qualquer ajuda qualquer dinheiro na mão do povo vai ajudar essas famílias e necessidades e o décimo quarto é a mesma coisa a maioria do beneficiário dos beneficiários da previdência social recebem apenas um salário mínimo de renda então um salário mínimo a gente sabe que é pouco e se a gente sabe que um salário mínimo é pouco nesse país o décimo quarto salário ele é fundamental principalmente esse público de aposentados pensionistas pois muitos são pessoas com deficiência pessoas idosas pessoas com limitações com capacidade cognitiva reduzidas e que precisam de ajuda porque não conseguem complementar a renda então o olhar do governo para ele para o décimo quarto é importante e por isso que nós aqui do canal estamos convocando vocês nós fizemos essa semana uma campanha aqui no canal com os nossos vídeos para que vocês inscritos vocês que não são inscritos também estão acompanhando o canal possam na segunda-feira agora dia 19 de setembro às 10 da manhã acessar o twitter tanto que eu falo para vocês eu estou falando com antecedência para não ter desculpa de ah eu não sabia ah eu não sei criar o twitter porque você pode assistir um vídeo ensinando como criar uma conta no twitter como acessar o twitter como escrever uma mensagem no mural do twitter tem um monte de vídeo o youtube hoje é uma escola e aí você pesquisando isso vai achar ensinando você fazer esse processo e na segunda-feira às 10 horas você já fazendo isso antes já testando já treinando aí né segunda-feira você vai estar pronto para as 10 da manhã entrar no seu twitter e digitar a hashtag do 14º salário nss e hashtag queremos o 14º salário nss para aposentados e por que isso por que na segunda por que esse horário de 10 da manhã porque é o horário que a gente tem que reunir para as pessoas não ficarem espalhadas né tudo bem você depois comentar durante o dia pode comentar e comenta várias vezes coloca lá hashtag 14º porque quanto mais twitters aparecer maiores serão a chance desse tema entrar no ranking dos assuntos mais comentados do dia pela ferramenta e essa ferramenta ela é vista pelo Brasil e pelo mundo inteiro principalmente a mídia principalmente o governo que fica o tempo inteiro monitorando ela então se a gente conseguir fazer e ficar ali entre os 10 ou 20 assuntos mais comentados do dia pessoal nós temos uma grande chance de poder ter até uma reviravolta sobre esse benefício sobre esse processo do 14º salário porque se a gente aguardar só o projeto talvez não dê tempo de pagar ainda esse ano porque o projeto tem uma etapa muito grande pela frente ainda pra passar e a gente sabe que cada etapa é demorada ainda mais nesse ano de eleição mas se a gente conseguir por meio de uma medida provisória vocês vão conseguir a tempo de ter um 14º ainda esse ano então nós estamos tentando o não a gente já tem a gente já sabe mas a gente está em busca de um sim e por isso que eu estou convocando vocês a nos ajudarem para segunda-feira convocar a sua família enviar esse vídeo para os seus amigos essa convocação para os seus vizinhos para todo mundo que você conhece para ajudar todo mundo na segunda-feira às 19h às 19h dia 19 perdão às 10h da manhã comentar a red tag 14º salário INSS e também a red tag queremos o 14º salário INSS para aposentados se todo mundo fizer isso pessoal pelo menos olha só são 36 milhões de beneficiários pelo menos no INSS se pelo menos 20 mil 40 mil pessoas comentassem vocês vão ver olha quantas visualizações esses vídeos tem desse canal a gente consegue chegar mas se todo mundo participar agora se não participarem esse grupo de pessoas se não chamar os amigos os vizinhos ficar comentando e comenta várias vezes coloca lá sua red tag coloca agora depois volta lá de novo coloca de novo é importante às 10 horas da manhã comentar e depois lá para as 11 meio dia comenta de novo vai colocando a red tag vamos fazer esse movimento juntos para pressionar porque o governo vendo que tem gente falando 14º que o assunto ganhou relevância no Twitter e na mídia ele vai ter que se manifestar a respeito e o governo não tem como dizer ai eu não tenho dinheiro para ajudar porque ele está ajudando pessoas que trabalham e tem renda também como os taxistas como os caminhoneiros ele aumentou o auxílio Brasil ele duplicou o valor de vale e gás então tem dinheiro sim vamos cobrar para o negócio acontecer estamos juntos e agora tenho aqui também uma comemoração importante para trazer para vocês vocês sabiam que o FGTS completou 56 anos e mais com patrimônio líquido de 118,3 bilhões de reais pois é pessoal o queridinho aí que possui o saque aniversário está fazendo aniversário o FGTS comemorando 56 anos hein o fundo de garantia por tempo de serviço ele foi criado através da lei 5107 em 13 de setembro de 1966 e essa semana ele completou aí os seus 56 anos para o trabalhador o fundo ele funciona como uma reserva financeira individual com depósitos mensais feitos pelo empregador além disso os recursos do FGTS são aplicados como investimentos em setores como infraestrutura habitação entre outros e segundo dados da Caixa Econômica Federal os ativos totais somam 613,5 bilhões de reais dos quais 408,8 bilhões estão aplicados em operações de crédito sendo 368,2 bilhões na área de habitação o FGTS no ano de 2021 registrou o patrimônio líquido de 118,3 bilhões e ainda de acordo com a Caixa gestora do fundo esse ano foi distribuído o lucro nas contas de FGTS dos trabalhadores o valor de 13,2 bilhões de reais que beneficiaram 106,7 milhões de trabalhadores e ainda possibilitaram uma rentabilidade de 5,83% no exercício e com 56 anos de FGTS o Alô NSS pergunta vocês gostam do fundo de garantia? vocês utilizaram? vocês já se certificaram que vocês não tem nenhum resíduo de FGTS por falar nele? inclusive esse ano vai ter pagamento do lucro a distribuição do lucro do FGTS também então vocês que tiveram saldo de FGTS até 31 de dezembro de 2021 na Caixa provavelmente você vai receber também o seu lucro do saldo do FGTS que tinha lá tudo bem? e olha só agora respondendo a charada que o nosso querido amigo Francisco Alfredo de Moura deixou pra gente o que é o que é altas torres bonitas janelas abrem e fecham e ninguém pega nelas sabe o que é? uma dica nós vemos no céu a resposta é o relâmpago pessoal o relâmpago que forma aquelas altas torres bonitas como janelas que abrem e fecham com aqueles barulhos e ninguém pega nelas é o relâmpago comenta aí se você acertou se você errou eu achei difícil viu? eu achei difícil essa charada aqui e olha aí eu quero saber se vocês acharam difícil ou não vocês acertaram um beijo pro nosso amigo Francisco Alfredo obrigado a todos vocês que acompanharam o Alô NSS até aqui eu desejo um excelente final de semana sabadão é dia de churrasco dia de feijoada na casa de muitas famílias brasileiras e o final de semana tá apenas começando né pessoal falta pouco pra chegar as eleições início de outubro o governo hoje tem reuniões também a gente vai ficar monitorando as redes sociais e também o site do governo e se tiver alguma novidade à tarde eu vou trazer o outro boletim pra vocês pois aqui a gente fica 24 horas antenado nos assuntos para os beneficiários da previdência social então aqui você fica por dentro de tudo não perde nada é só se inscrever no canal deixa o seu like aí não esqueça de compartilhar o vídeo nas suas redes sociais grupos de whatsapp facebook com todo mundo que você conhece tudo bem? um grande abraço e eu vejo você à tarde bom final de semana a todos até mais um grande abraço eu vejo você